Olá galera, tudo bem? Tudo ótimo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um site muito conceituado aí, que é o site chamado Miriam.com, tá? É um site que poucos conhecem, agora é um site que eu tô fazendo aí, que eu aprendi com o professor, tá? Pra posicionar vídeos, posicionar artigo, muito importante, viu? Você coloca ele na sua lista de SEO, tá? É um site que vai dar muita relevância pros seus artigos, pros seus posts, pros seus vídeos também, tá? E é um site bem legal aí, porque ele tem muita relevância pro Google, tá? Hoje ele é um dos sites mais bem ranqueados aí, tá? Eu fiz uma pesquisa aqui no Ubersuggests, tá? Isso aqui é o URL dele, pra ver o tráfego dele, pra ver o que ele tem de visitas todos os meses, tá? As pessoas então conhecem o Médio também. Agora vamos ver as visitas, olha só, hein? Ele tem de tráfego orgânico mensal por mês, isso que é por mês, tá? É incrível mesmo. 37.670.865 buscas por mês, tá? Mas se ele só tem 1.300 buscas por mês, de onde é que tá vindo esse tráfego, né? O momento ele tá com tanto tráfego por mês, se ele só tem 1.300 buscas pelo nome do site, né? Porque as pessoas geralmente, poucos conhecem o site. Mas o que que acontece? Ele é um site muita relevância, né? Muita, muita relevância. Ele é um site muito respeitado dos Estados Unidos, muitos afiliados do Willing pra ganhar dinheiro lá. E você pode tá testando aqui. Eu fiz uma pesquisa aqui num produto, que é um produto de atleta de setifista. Eu fiz uma pesquisa aqui num produto de atleta de setifista e eu percebi aqui o seguinte, ó. Primeiro, anúncio, tá? Anúncio pago, as pessoas pagam pra aparecer aqui, tá? Anúncio de novo, anúncio de novo, anúncio de novo. Anúncio de novo, já tá 21 dias aqui. E aqui abaixo, tem um site, né? Que é o site oficial da dieta de setifista. Mas, aqui na quarta posição, eu percebi aqui que tá aqui o Miriam.com, tá? Então, ele tá abaixo dos anúncios, né? Porque o Google sempre vai mostrar os anúncios primeiro, né? E ele vai mostrar aqui, abaixo, o Miriam.com, tá? Abaixo do site oficial, tá? Então, pra você ver a relevância, você posicionar uma palavra-chave dessa relevância. Dieta de sete dias, abaixo do site oficial, você tem que ter muita relevância. E aqui vem outros, o site da Abril, né? Abril.com, que é um site de dietasaude.com.br. Que é também que é um site de muita relevância, né? Um site muito grande pra quem conhece, né? Então, é isso aí, gente, tá? Miriam.com, ele tem muita oportunidade pra você, então, você fazer seus posts, seus anúncios lá, como se fosse um blog, tá? Como é que funciona? Você entra no Miriam.com, vou deixar embaixo aqui o link pra você acessar, tá? E você vai vir aqui e só vai cadastrar com o Google, vai pedir pra você cadastrar com o Google, bem simples. Você só vai clicar dois botões e você vai estar cadastrado, tá? O que que acontece? Você vai vir aqui, ó, no sua potinho, vai aparecer aqui a foto do Google, tá? E você vai vir aqui no Store, tá? Aqui, gente, é o seguinte. Nada de qualquer colar, tá? Se você dá Ctrl-C, Ctrl-V aqui, seu site, seu artigo não vai aparecer no Google, tá? Você vai ter que fazer uma pesquisa de palavras-chave, ver o que que as pessoas realmente estão buscando referente ao seu produto, tá? Fazer ali um artigo bem montado, bem estruturado, pra que as pessoas não veem, não leem isso aqui. É como se fosse o seu blog, tá? Não adianta dar Ctrl-C, Ctrl-V aqui, ele não vai mostrar seu artigo. Ele, o mecanismo de busca do Google não vai mostrar, então você vai ter que fazer um processo de SEO, que eu vou mostrar num outro vídeo, tá? Como é que eu fiz aí, pra escolher, eu sempre mostro como é que eu escolho os produtos, né? Pra promover, e a gente vai fazer aí uma pesquisa de palavras-chave, se realmente vale a pena a gente promover um produto aqui, tá? Através de um artigo. Então, é uma maneira simples, rápida e barata, que você tem de fazer um blog, fazer um site, posicionar artigo na internet. Se você não tem grana pra investir num site, agora, se você não tem grana pra investir num blog, minhas pernas, tudo mais, tá começando agora. Então, é uma maneira fácil de você começar a vender também, tá? Não vai ser tão fácil, porque você vai ter que escrever um artigo de qualidade, né? E fazer vídeo, tudo mais, se for possível, mas, aprendi com o meu professor também de posicionamento de vídeo no YouTube, né? E ranking, como é que a gente diz, SEO pra vídeos, né? Que é o treinamento que eu tô fazendo, tá sempre aqui abaixo, link, se você quer dar uma olhada numa amostra grátis, é um produto gratuito, tá? Se você colocou o seu vídeo num site de grande relevância, você vai ter também uma grande relevância pra você, o seu vídeo também vai receber um backlink, tá? A gente faz pros mini-sites, faz um backlink pro seu vídeo também, tá? Porque o seu vídeo está num site de grande relevância, então o Google também vai analisar isso na hora de posicionar ele, ali nas primeiras buscas, tá? O que que acontece aqui? Você vai vir aqui e vai escrever um título, tá? Você pode escrever um título, escrever essa história, tá? E você vem colocando aí, conforme você quer aí os teus parágrafos, tá? Se você clicar aqui no botão de mais, ele vai te abrir aqui pra você colocar a imagem, tá? Pra você colocar vídeo. E pra você buscar a imagem no Amplash, tá? Que é um site de... De ter umas imagens de boas qualidades, sem direitos autorais, tá, gente? Aqui é pra você colocar os códigos, tá? E se você quiser ainda dar alguma imagem, alguma coisa que você tenha. Então eu vou mostrar pra você como é que você coloca um vídeo aqui, tá? Então a gente vai pegar um vídeo qualquer aqui na internet, tá? Esse aqui do Mário Vergara, tá? Eu queria começar agradecendo primeiro ao JP e toda a galera do Hotmart pra eles passarem 5 anos enchendo o... Então a gente vai copiar o RLA do vídeo, tá? Copia o RLA do vídeo lá da página de Vênus, vê o produtor, se ele tem... Se ele libera esse material pra você, tá? Se não vai fazer bobagem lá também, procura se informar, se você... Tudo como ensina aí no... No... No canal aí, tá? Tá tudo certinho aí, tá? Todos os vídeos pra você aí, pra eles primeiros, dá uma olhadinha aí, tá? Pra você ver se realmente tá liberado o vídeo, tudo, tá? Isso aqui eu vou pegar só pra gente mostrar aqui, não vou deixar ele aí como artigo, tá? Não sei se eu posso usar esse vídeo. Mas, eu vou colocar aqui então o vídeo só pra você ver, tá? Então você coloca aqui, vem aqui, cola o RL do vídeo, tá? E dá um Enter, tá? Automaticamente ele já vai puxar o vídeo, tá? Então vai ficar bem legal aqui, você pode ter colocado um título aqui em cima e tudo mais. Colocar o seu artigo, colocar o vídeo abaixo, tá? E aqui você só vem escrevendo, tá gente? É só você vir aqui escrevendo, tá? E o seu artigo vai ficar pronto. Não vou publicar aqui pra gente ficar pronto e tudo mais, né? Mas, por enquanto, é isso aí, né? Então você vem aqui, se você não quiser mais, tá? Você pode deletar isso aqui, tá? Aqui tem algumas opções, né? Pra você deletar também, né? E aí ele mostra como é que ele vai ficar no computador, né? Quando tiver publicado, tá? E você vem publicado. Daí quando você vem publicar, tá? Ele vai mostrar aqui, se você concluir em live ou não, tá? Você pode colocar o subtítulo, esse aqui foi o título, tá? Subtítulo. Colocando sempre que as palavras chaves certas, tá? E tudo mais. E aqui você pode adicionar text, tá gente? Coloque tags lá pra você... E recomendo que você coloque até 5 tags, tá? Não. Adiciona ou altere tags até 5 pra que os leitores saibam do que se trata da história. Então coloca os tags ali direitinho, tá? Vou ensinar em outro vídeo a fazer isso, tá? Porque você pode ser... Perigo, os que os curadores recomendem minha história aos leitores interessados, tá? Você precisa ativar isso aqui, tá? Se não, ele não vai recomendar lá, as pessoas vão querer recomendar e não vai poder recomendar. Vai poder compartilhar, tá? Então coloca aí, tá? Faz direitinho, faz um trabalho bem feito. Eu vou gravar um vídeo aí mostrando como é que eu fiz o artigo. E ou você pode contratar também um profissional, né? Pra fazer isso pra você. Tem o site de freelancer aí, o Antipiva, tem o Orkana, tem o... Tem diversos outros sites de freelancer aí que escreve em textos pra vocês, vem lá com até que eles estão cobrando, tá? Em média de 15 a 30 reais, eu não me engano. Por artigos, eles escrevem, mas são artigos escritos por profissionais que vai, quem sabe, vale a pena pra você. E aí vai depender da sua estratégia, né? Vai depender de você. Se você quiser escrever, então, faça aí direitinho, tá? Faça uma pesquisa de palavras charas. Esse é um site pra você criar seu blog de graça, tá? Você não vai pagar pra ter nada aqui, tá? Então você pode estar fazendo aí um artigo com os produtos físicos que eu mostrei pra você, tá? E tudo mais, fazendo vídeo review, colocando aqui e fazendo um bom trabalho, tá? Então, se você fizer um bom trabalho, com certeza, o seu artigo ficará ranqueado. E com certeza você vai fazer suas primeiras vendas, e quem sabe até mais vendas, através de forma totalmente orgânica. Então é um site expressivo, né? O tráculo dele é muito expressivo. Descobrir ele há pouco tempo, então vale a pena você focar e fazer algum, tirar um dia pra fazer isso ali direitinho, fazer um artigo por dia, fazer um artigo por mês. Fazer direitinho, tá? Faça direitinho, faça sem pressa, faça com calma. Eu vou fazer outro vídeo aqui pra gente analisando palavras-chave, donalizando tags, como é que a gente tem que fazer e tudo mais, tá? E você pode ver aí e testar essa estratégia pra você, se você acha que for relevante, tá? Qualquer coisa eu já sabe, o WhatsApp daqui abaixo, tá? É só entrar em contato comigo, e também, aí, se você quiser, deixa um like no canal, se inscreve, tá? Porque eu tô gravando quase todos os dias aqui pra vocês, quem tá me acompanhando, sabe? Tem quase todo dia, tem um vídeo novo, tá? Tô sempre pesquisando, fazendo curso, correndo atrás, pra que vocês tenham o melhor conteúdo aqui no canal, tem as melhores estratégias, e posso testar de verdade, e possam dar, aí, mais chances de vocês vender, fazer suas primeiras vendas, e quem sabe até se calar sobre o negócio, tá? Um abraço, tudo é bom. Se eu pudesse fazer suas primeiras vendas, tá? Fui. Fui.